Grupo acusado de invadir o prédio do Ministério da Saúde é autuado pela Polícia Federal por furto qualificado. Arão José, direto pra lá. Vocês acompanharam a operação realizada pela Polícia Militar no centro da capital, precisamente no edifício Palmares, onde funcionou o INSS, onde um grupo foi preso em flagrante. Inicialmente, esse grupo foi levado para a central da Polícia Civil e logo em seguida eles foram conduzidos aqui para a superintendência da Polícia Federal em Alagoas. Isso porque o prédio é de propriedade da União, portanto o crime é federal. Vou começar aqui com o superintendente da PF em Alagoas, o delegado André Costa, que vai nos explicar. Delegado, explica pra gente quantas pessoas foram presas nessa operação. Nós temos 11 pessoas presas, elas realmente haviam invadido esse edifício, como você muito bem disse. É um prédio que pertence à União, razão pela qual a ocorrência policial foi trazida aqui para a Polícia Federal. Elas estão sendo autuadas em flagrante pelo crime de furto qualificado, tanto porque foi um concurso de pessoas, ou seja, várias pessoas juntas estavam tentando subtrair objetos, como também porque houve rompimento de obstáculo. Eles tiveram que quebrar portas, janelas para entrar no prédio. Até porque o prédio está interditado. Isso, interditado. Não deveria, na realidade, ninguém estar adentrando ao edifício. E, bom, estão respondendo, então, por esse crime na forma tentada, uma vez que, antes de eles conseguirem fugir do local, a Polícia Militar fez a prisão em flagrante deles. O que tipo de material eles furtavam ali dentro do prédio? Ah, o que eles encontrassem lá dentro. Torneiras, pias, esquadrilhas de alumínio, pedaços de madeira, qualquer coisa que eles encontrassem lá para vender, né, receptadores aí que adquirem materiais que possam ser usados em construções. No depoimento, eles chegaram a informar para que eles vendiam esse material? Será para consumo de droga, para compra de droga? Há uma suspeita, né, mas eles ainda estão sendo ouvidos. As suspeitas são usuários, realmente são usuários de droga, de crack. Então, existe a suspeita de que eles estão realmente subtraindo esses objetos para compra de droga. E como é o seu procedimento agora após a atuação em flagrante? Concluído a atuação em flagrante, todos vão ficar presos aqui na Polícia Federal. O flagrante está sendo imediatamente comunicado à Justiça Federal e ao Ministério Público Federal. E ficaremos na guarda. Como é um crime, por ser qualificado a pena máxima, vai até 8 anos, não é um crime que possa ser afiançável aqui na Polícia Federal. Somente por decisão da Justiça Federal que eles podem ser liberados. Eles ficarão aqui mesmo na sede da APF ou irão ser transferidos para outro local? Ficarão aqui. Se não forem liberados, amanhã nós já tentaremos proceder à transferência deles.